Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. Nessa segunda-feira, nosso tema família, vamos dar continuidade ao nosso propósito de fazer desse espaço aqui um culto de adoração ao nosso pai, um culto onde nós aprendemos da palavra dele, oramos, adoramos ao Senhor, não é isso? Não é um programa, é um culto. Que bom. É um culto de adoração ao nosso Deus. E eu convido você a estar participando disso, se envolvendo com esse culto, estando aproveitando, se alimentando, se nutrindo. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso entendimento sobre os hábitos que a família deve manter. E hoje, nós vamos falar sobre o hábito da leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Hábito precioso, poderoso, que nós hoje queremos te inspirar e promover esse entendimento no teu coração. Com a gente, Bruna Kelly. Oi. Grande bênção, querida. Amém. Obrigada. Sempre um grande prazer estar aqui no seu programa. Então, nesse culto, você vai estar adorando ao Senhor. É você que vai estar dirigindo os louvores no culto. Amém. Grande bênção. Benção mesmo. E, Bruna, hoje a gente vai falar sobre esse hábito da leitura da palavra. O quanto a palavra é preciosa, né, Bruna? Muito importante. A palavra de Deus, a gente precisa estar lendo, porque ali tem princípios, valores. Então, assim, tem que estar sempre meditando pra gente poder crescer e aprender e tomar as atitudes, né, relacionadas às situações adversas que nós passamos na nossa vida. Então, a leitura da palavra é uma bênção de Deus, um presente. Pastor Ronaldo Lucena com a gente. Grande bênção tê-la aqui, pastor. Obrigada. Que bom também, Márcia. E falando de adoração, a gente lembra que é aquele, o livro de cânticos na Bíblia, né, que é os salmos, né, são os cânticos ali de Davi, na maioria. O primeiro começa justamente fazendo essa junção do louvor com a palavra, né? Sim. Bem-aventurado é aquele que medita, né, na lei do Senhor, dia e noite. Isso. E será semelhante a uma árvore frutífera, não é verdade? Isso. Então, é interessante quando Davi introduz, né, os louvores e a adoração a Deus. É verdade. Falando da importância de tudo estar baseado na palavra, né? E a importância dessa palavra estar sendo requisitada. É muito importante que se você já tem esse hábito muito bem alicerçado na sua família, na sua casa, na sua vida, o hábito da leitura dessa palavra, se você já tem isso, mantenha. Agora, se você está deixando isso um pouco de lado, deixando essa preciosa ferramenta, assim, um pouco de lado, eu gostaria de promover o entendimento a que você recorresse à palavra em todos os aspectos. E a palavra, a gente vai ver aqui hoje, conversando sobre isso, que a palavra, ela é específica, ela promove entendimento, a palavra promove direção, a palavra traz libertação, ela traz o conhecimento da vontade de Deus, porque a palavra é o próprio Deus. Ele é a palavra, né? E se a gente estiver cada vez mais próximo, pastor Ronaldo, cada vez mais perto dessa palavra, não vai faltar direção, não vai faltar cura, não vai faltar o esclarecimento, o entendimento, não é isso? Isso, porque como Jesus, você já fez referência, é o que Jesus fala em João, capítulo 8, verso 32, né? Vocês conhecem, vocês vão conhecer a palavra, a palavra vai libertar. E é importante essa observação de que não é meramente ali a letra, né? Conhecer simplesmente o livro, o material físico ali, né? A escritura, mas o próprio Cristo, né? Que é a palavra, né? Se fez carne, habitou entre nós. Então, na verdade, é você se alimentar dele, de Cristo. E compreender o que está revelado, obviamente, para nós, né? E quanto, Kelly, as crianças que estão dentro de casa precisam ver esse exemplo, né? Nossa, olha como minha mãe, olha como meu pai, eles vão a palavra, eles pegam a palavra, eles usam a palavra, eles leem a palavra, eles falam dela. E eles, já assimilando esse exemplo dos pais, vão criar isso para a vida deles. É verdade. A minha filha mesmo, a gente tem Bíblia de criança. E assim, hoje em dia, a Bíblia tem para criança, adolescente, né? Na linguagem deles. Então, assim, eu já medito com ela desde pequena. Então, vamos ler a palavra agora, minha filha. E a gente vai profetizando, como mesmo você estava falando. Lê a palavra, profetiza sobre isso também que está vindo agora. Então, isso é benção. A palavra de Deus é tudo. É o nosso alimento, né? A palavra é alimento. E eu quero muito que você esteja com a gente nesse movimento aqui, desse entendimento. Porque nós vamos falar dessa palavra alimento, dessa palavra que é o próprio Deus. Nós vamos falar dela que não volta vazia. Ela cumpre um papel importantíssimo na sua vida. Nós vamos falar também que a palavra, ela se torna tudo que nós precisamos para a vida. Porque a palavra, ela é específica. Tem versículos na Bíblia específicos sobre cada área da tua vida. Então, não precisa andar em confusão, não precisa andar em dúvida. Porque tem palavra específica para você. E hoje nós vamos estar falando disso aqui. Com a gente também, a Edna Oliveira. Nossa chefe aqui com a gente. A gente hoje vai estar fazendo rocumbole com recheio de geleia, geleia de morango. Grande bênção tê-la aqui. Obrigada pela companhia nesse espaço de hoje, Edna. E nós vamos agora aproveitar esse momento também para orarmos. Eu quero com você orar. E como nós, no primeiro programa dessa série sobre hábitos que a família não pode deixar de lado, precisa manter, nós falamos sobre a oração, o hábito da oração. Eu quero que você hoje perceba nessa palavra que nós vamos ler aqui, o quanto a Bíblia pode ser a direção para a nossa oração. Você pode tirar da palavra os conteúdos para estarem nos teus lábios na hora em que você estiver falando com Deus. Você pode usar o próprio vocabulário de Deus como seu vocabulário na hora da oração. É esse o exercício que a gente faz aqui quando ora o texto bíblico. Hoje nós vamos orar sobre as palavras que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículo 9, quando ele diz assim, olha, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vamos pedir hoje, pai, queremos estar sempre cheios do pleno conhecimento da tua vontade. A tua vontade nós não vamos resistir a ela. Paulo continua dizendo que esse estar cheio também, sejamos cheios de sabedoria e todo entendimento, discernimento, esclarecimento espiritual. Ora com a gente, o texto está no vídeo. Pai, no nome de Jesus, nós colhemos dos teus próprios, da tua própria palavra, do teu próprio falar para hoje nos apropriarmos do teu falar nos nossos lábios. Queremos estar assim, Senhor, sendo cheios do pleno conhecimento da tua vontade. Pai, não queremos resistir a tua vontade, porque sabemos e entendemos que ela é perfeita, boa e agradável, Senhor. Qualquer resistência nossa contra a tua vontade, Pai, que esteja agora, Senhor, sendo eliminada. Que o teu, Pai, que o teu entendimento espiritual possa estar sendo a nossa direção, movendo o nosso espírito. Que haja em nós entendimento espiritual, Senhor. Que a nossa luta não é contra pessoas, que a nossa luta não é contra aquilo que é material. Pai, que possamos estar cheios da tua sabedoria, Pai. Agora, Pai, a que possamos estar nos rendendo, nos dispondo a ti, que não haja precipitação, que não haja, Senhor Jesus, alterações em nosso coração contrárias ao teu querer. Mas que haja mudanças relevantes, Senhor, significativas, uma mentalidade nova sendo gerada agora no nosso coração, no nosso entendimento, Pai. Para que possamos estar sempre, Senhor, sempre vivendo de modo digno do Senhor, querendo em todo tempo te agradar, Pai. E com o nosso coração disposto, quebrantado a ti, enche agora cada um de nós, Senhor, do teu entendimento, da tua sabedoria, de todo conhecimento da tua vontade, Senhor. Que hoje possamos ver que a tua vontade dentro da nossa casa é a reconciliação. Que a tua vontade dentro da nossa casa é o perdão. Que a tua vontade, Senhor, sobre o nosso falar, é de um falar cheio da tua própria palavra, Senhor. Que hoje sejamos cada vez mais, Senhor, aproximados, Senhor, de ti. Que hoje possamos estar nos envolvendo contigo, lidando cada vez mais, Senhor Jesus, com as delícias que é estar na tua presença. Que hoje, Senhor, seja um dia em que possamos abrir a tua palavra, estarmos motivados nessa leitura, Senhor, ouvindo a ti. Não apenas lendo por ler, Senhor, como quem cumpre um ritual, mas queremos viver revelações da tua palavra. No nome de Jesus, te agradecemos porque tu sempre nos ouve. Amém. A palavra de Deus não é apenas um movimento de leitura habitual, costumeira. Não, eu vou ler para cumprir com uma... Alguma coisa que eu tenho que cumprir aqui. Algo que é só um hábito comum, inflexível. Não, a palavra tem que se tornar um hábito, mas um hábito produtivo, um hábito voluntariado, um hábito que você entre em contato com esse hábito e viva revelações de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra é revelação de Deus para você. Você pode ler só um versículo, mas aquele versículo se revelar a você como a vontade de Deus, com entendimento espiritual. Essa é a diferença. A gente vai estar meditando nisso e eu convido você a participar desse culto, já já, aqui no Espaço Feminino. A gente vai estar meditando nisso e eu convido você a participar desse culto, já, aqui no Espaço Feminino. A gente vai estar meditando nisso e eu convido você a participar desse culto, já, aqui no Espaço Feminino. A gente vai estar meditando nisso e eu convido você a participar desse culto, já, aqui no Espaço Feminino. A gente vai estar meditando nisso e eu convido você a participar desse culto, já, aqui no Espaço Feminino. A gente vai estar meditando nisso e eu convido você a participar desse culto, já, aqui no Espaço Feminino. Dentro de mim há um coração Que pulsa o amor de Jesus Me ensina a amar e compartilhar As bênçãos do Senhor Te ajudar, te abençoar Meu irmão é algo de Deus Inspirado por Ele Para afirmar nossa comunhão Eu preciso de Ti Somos membros da mesma família Eu preciso de Ti Quero amar-te como amo a mim Deus me ensina e me dá O dom de amar E em meu coração Há sempre o perdão Para te terminar Eu preciso de Ti Somos membros da mesma família Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Somos membros da mesma família Eu preciso de Ti Quero amar-te como amo a mim Deus me ensina e me dá Deus me ensina e me dá O dom de amar E em meu coração E em meu coração Muito querida Muito querida, Bruna Kelly com a gente A música Comunhão do CD Eu Tenho Um Deus E a gente estava aqui, eu e o pastor Ronaldo Lembrando de louvores Que também falam desse mesmo tema familiar De comunhão De comunhão De restauração De reconciliação Desse amor Perdão Que mantém o nosso coração ligado um ao outro Esse é o nosso Deus Esse é o amor de Jesus Que reina no nosso coração Nos ensina a amar Perdoar É uma bênção É a natureza de Deus prevalecendo E tudo o princípio é a palavra, né? Para nós Exatamente A comunhão E no meio da comunhão tem os seus entraves E um deles é esse momento que a gente tem que perdoar o outro, né? É Exatamente É verdade No nosso programa de hoje A gente vai pensar sobre o outro hábito Um hábito muito importante Porque nós estamos fazendo uma série de programas Sobre hábitos que a família deve manter E hoje nós vamos estar falando sobre a leitura da palavra de Deus Um hábito relevante demais Antes da gente começar esse bate-papo Tem o Curta na Tela que é bem interessante Dá uma olhadinha aí Benjamin é um pai de família Que decide recomeçar a sua vida Após o falecimento da esposa Dessa forma, ele e seus dois filhos Se mudam para um zoológico Em péssimo estado de conservação E assumem o desafio de preparar o lugar Para sua reabertura ao público Com a ajuda de uma equipe de funcionários Eles tentam fazer com que o zoológico Recupere o brilho perdido Curta na Tela Compramos um zoológico Voltando então ao nosso diálogo de hoje Com o pastor Ronaldo, Lucena e Bruna Kelly Sobre a nossa caminhada aqui Do entender que o hábito Esse é um outro hábito Que é o da leitura da palavra O quanto ele é importante Para dentro de casa, para a família Agora, assim, pastor Ronaldo Vamos começar então pensando no seguinte O, e Bruna A palavra é o próprio Deus João, capítulo 1, versículo 1 Diz assim, olha O verbo, a palavra se fez carne E habitou entre nós Então Jesus é a própria palavra E se visto dessa forma Se você olhar para a Bíblia e ver Essa é, esse é o próprio Deus Porque essa é a palavra dele A sua palavra é você, não é Ronaldo? Assim como a palavra de Jesus É o próprio Jesus É verdade Tem que expressar o que realmente eu sou O que eu penso As minhas ideias Aquilo que realmente tem a ver com o meu viver A não ser que eu esteja colocando uma máscara E sendo uma pessoa hipócrita E com certeza Jesus não o é É uma coisa que eu gosto muito de ler De pensar em relação a isso Mas essa questão da palavra viva no nosso meio É aquele contexto onde foi escrito o Novo Testamento A gente sabe que o Império Romano dominava e tal Mas a cultura grega que ainda era muito forte A filosofia grega Então, mas o que era a filosofia? Era aquela coisa distante, longe O filósofo é o amigo da sabedoria A sabedoria está lá longe, distante, no outro patamar E o filósofo é só o amigo, né? É só o camarada que está tentando se relacionar com a sabedoria Mas aí João vem dizer Olha só, vamos romper essa barreira aí, né? Porque essa sabedoria já veio aqui Já está conosco Essa palavra está aqui, viva, né? Conosco E não só Jesus ensinou o que aprendeu do Pai, né? Que recebeu diretamente de Deus Mas Jesus morreu, ressuscitou, voltou aos céus E o Espírito Santo está conosco aqui, né? Também não está inventando moda, não Ele está falando de tudo o que Jesus nos ensinou Na verdade, nos lembrando e nos ensinando coisas novas a cada dia, né? O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, em 1 João Ele coloca isso, né? Ele diz uma coisa bem interessante Quando ele está mostrando para a gente o quanto que Jesus é a palavra O apóstolo João, ele começa o texto falando para a gente o seguinte Ele diz assim Nós estamos reescrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo Nós a ouvimos com os nossos próprios olhos A vimos De fato, nós a vimos e nossas mãos tocaram nela Ele está falando de Jesus A palavra foi tocada Jesus foi tocado, Jesus foi visto Então assim, isso por quê? Por que esse princípio sendo colocado aqui abrindo? Porque você precisa ter Jesus vivo, real ali dentro da sua casa Através desse contato com a palavra de Deus Com essa aproximação da palavra dele Isso é muito importante Agora, outro ponto que eu acho muito precioso sobre esse hábito É que essa palavra é a revelação de Deus Não é só, já que ela é o próprio Deus Ela não é só um monte de letras juntas Um monte de livros A palavra é viva, né? Quer conhecer a Jesus? Leia a palavra Porque é a palavra viva de Deus para nós Porque obviamente, ninguém pode voltar no tempo aqui, né? A gente não tem como voltar no início da era cristã E agora, não tive essa experiência de João E aí, não vi Jesus Não toquei em Jesus, né? Mas por isso que a palavra, ela é viva, né? E a própria revelação de Deus Quer ver? Você está diante de um texto Eu... Olha como é que é Por exemplo, eu estou lá no meu momento Da leitura da palavra No meu momento de comunhão De estar ali em oração, lendo a palavra Aquele texto ali, eu já li assim Um monte de vezes Mas como é que é, impressionantemente, sobrenatural Que naquele momento Ele parece tão vivo e tão inédito E tão eficaz para aquela hora Já participou dessa experiência? Você já viveu dessa experiência? Claro Você, por exemplo, já leu infinitas vezes o Salmo 23 Mas naquele dia, naquela hora Ele salta assim Vivo Tão eficaz Tão esclarecedor Tão nutridor Assim, enche você Nutre você Diferente, né? Que vida é e tem essa palavra, né? Não, totalmente Poder de Deus Poder Um verso que sempre me impactou muito É Provérbios 3, verso 5 Confia no Senhor de todo teu coração Não te apoie no teu próprio entendimento Ou te estribes, né? Depende da versão Reconhece em teus caminhos Ele vai endireitar as tuas veredas, né? Então uma coisa era ali Adolescente, né? Pastora Marcia ensinando a gente Na escola dominical lá em Manaus ainda, né? E outra coisa foi quando Eu me deparei com Realidades Situações da fase adulta, né? Ali E agora? Vou trabalhar onde? Ou então vou casar com quem? Aí quando o filho nasce Como é que eu vou sustentar esse filho, né? Essas questões reais ali, né? Sim Então, e você viver isso, né? E o Espírito Santo, você olha só Confia no Senhor de todo teu coração Não te apoie no teu próprio entendimento É tanto que quando eu estou diante de um grande problema Aí eu coloco ali Solução A, solução B, solução C Boto a D Essa aqui é que Deus Deus é que vai saber qual vai ser essa daqui E às vezes é a D que vem, né? Porque ele surpreende a gente Numa situação totalmente nova ali Eu estava pregando esse final de semana Numa igreja querida E eu falava com as irmãs ali A respeito de preservar o coração Guardar o coração com a palavra de Deus Cuidar do coração Preservar é cuidar do coração, né? E com a palavra de Deus E como a palavra de Deus é eficaz Muitas vezes a gente está querendo Por exemplo, eu dei o exemplo pra elas Que às vezes eu quero tomar uma atitude E aí eu vou naquele ímpeto E a palavra vem à minha mente Me trazendo esclarecimento e direção Eu me lembro do versículo E aquele versículo dizendo assim Olha, não faça as coisas dessa forma Com precipitação Com uma emoção errada Com o desejo de buscar o teu próprio A tua própria vontade Tenha calma Pare Pense nisso tudo A palavra volta Ela volta Ela volta me orientando E por isso que é importante A gente ler a palavra Meditar e guardar Porque ela se torna Revelação em momentos específicos Da nossa vida Totalmente E a palavra de Deus diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Luz para os meus caminhos Às vezes você está passando um momento Que está tudo escuro Está difícil Mas ela é luz Ela é uma revelação Ela é viva É poder de Deus Você lê E aquilo traz paz ao teu coração Luz Esclarecimento Então é uma palavra de Deus Eu estava Outra experiência minha Tem muitas experiências Que a gente tem com a palavra Nossa Muitas experiências Mas teve uma experiência Que eu vivi com a palavra Que foi interessante Eu estava no hospital do câncer Há muitos anos atrás Quando eu tive Aquela experiência com o câncer E lá no hospital do câncer Eu recebi uma visita Uma visita de uma querida juíza A doutora Ruth Lá de Manaus E ela antes de vir No hospital Ela orou ao Senhor E disse assim Senhor eu vou levar Esse presente aqui para a Márcia Mas eu tenho certeza Que na tua palavra Tem um presente Que ela realmente precisa E o Senhor trouxe a ela Aquele texto Que dizia a ela Que o Senhor estaria Dando vida e saúde E ela trouxe o texto E disse assim Está aqui Esse aqui é o presente Que o Senhor te dá Eu vou te dar vida E saúde Então quer dizer Você vê como a palavra Ela te acompanha Aquilo Deus já tinha falado Ao meu coração Eu estava lá no hospital E o Senhor já tinha dito Ao meu coração Mas aí ele Ele vem com a palavra dele Através de outro E diz assim Está aqui ó Eu estou aqui com você É isso mesmo Em Marcos 16 Quando Jesus fala Vamos por todo mundo Pregue o evangelho A Bíblia diz ali Que eles foram por todo mundo E Deus Aí diz assim E o Senhor cooperou com eles Confirmando a sua palavra Com os sinais que se seguiam E ele tinha dito Olha esses sinais Seguirão os que crê Então a gente A prova da palavra Ela vai muito mais além De uma experiência pessoal Não é simplesmente Ah eu sou religioso E eu sinto então Que a palavra serve para mim Mas você vê ela na prática Porque ela se cumpre em fatos É porque o que acontece É que realmente no dia a dia Alguns conseguem até escrever um livro Botar num blog Contar um testemunho na igreja Registrar isso vamos dizer Você está registrando algumas coisas Aqui no programa Mas se todos nós Que queremos conseguir Todo dia ter um caderninho E ir anotando Você ia ver que todo mundo Ia escrever praticamente uma Bíblia Só de experiências pessoais De como a palavra é real Exatamente E uma coisa importante Que a gente precisa entender Assim A palavra é real E ela é para a vida diária Ah mas a palavra é uma coisa Que é só para algum Não 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 É só para domingo Não a palavra é para a vida diária Quer ver uma coisa Vamos lá Vamos dar um exemplo assim Bem clássico Bem Você está chateado com alguém Alguém foi E te E te Fez alguma coisa Que realmente Mobilizou o teu coração E te deixou chateado Aí você vai E quer que Deus participe disso E quer que Deus tome as tuas dores E vá lá e puna a pessoa E vá lá e castiga a pessoa Só que como você vê E lê a palavra Eu já disse isso aqui E repito Tiago capítulo 1 Versículo 20 A nossa ira Não produz a justiça de Deus Vai pela palavra Peraí senhor O que é que eu posso aprender Com a atitude dessa pessoa Será que eu estou vendo errado Essa atitude dessa pessoa Será que eu preciso Parar de olhar Só o que ela está fazendo E ver por trás Do que ela está fazendo E aí o senhor Jesus nos ensina Sabe o teu inimigo Ora por ele Ora por ele Ora por ele Quer dizer Você sabe que a palavra Então tem Para a vida diária Soluções Específicas Na criação de filhos Né Bruna? Nossa e como? Totalmente Eu agora Não é grávida Tenho uma filhinha Eu leio muito a palavra E vários livros também Que acrescentam Conhecimento Para você poder saber Como agir Diante das situações Que se apresentam Diárias Então é muito interessante É muito importante Agora eu recomendo A que você procure Então já que você Quer realmente fazer Dessa palavra um hábito Procure versões da Bíblia Que sejam mais Fáceis de entendimento Isso é muito 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 relevante Isso faz diferença Né pastor Ronaldo? Não com certeza E essa questão Dos filhos Onde a gente procura E deve procurar Não somente Quer dizer Aquele ensino Como Jesus fala Quando Jesus fala Letra mata o espírito Vive e fica A gente sabe que não é só Estar ali repetindo Os versículos da Bíblia Aquela decoreba Decorando ali Igual Tipo a questão da série Da oração Não adianta Vãs e repetições Tem que haver Entendimento Compreensão Uma meditação realmente E uma versão simples Ajuda isso Isso Conseguir Graças a Deus Convencer o Estevam De parar de ler Numa versão lá Bem difícil Para uma mais simples Para ele Né Aí ele Os últimos meses Ele já Ai papai Isso aqui é melhor mesmo Então já foi junto Uma vitória E aí Mas essa questão Da palavra viva De você passar Por situações O Estevam Está com 10 anos Então está na Vai ser a formatura Do quinto ano Agora Que mudou um pouquinho Essa questão Da organização Do fundamental E aí o que acontece Ele graças a Deus Sempre um aluno Abençoado Eu disse E aí filho Onde é que ficou A parte da confiança Em Deus Confiança no Senhor Né Alguém levou Uma coisa Que era sua Ali Primeiro O menino ia fugir Da sala de aula Não Pois é Então na verdade Ele não ia sair Das quatro paredes Não é isso E não tinha uma autoridade Dentro de sala Lá que era professora O professor ia resolver Só que você foi tomar As dores Então aproveitei Para mostrar Vários princípios Para ele Da confiança em Deus Na submissão Às autoridades Isso é importantíssimo Porque você Quando quer fazer A coisa certa E usa a palavra De Deus Para fazer a coisa certa Porque muitas vezes A gente está imbuído Do motivo certo Mas age De forma errada É fazer o que é certo Mas de forma errada Aí perde a razão Aí perde completamente A razão Agora se você Dentro da tua casa Quer fazer o que é certo De forma correta Faça uso Da palavra de Deus Para o movimento Ser correto Para a emoção Que você está sentindo Ser apaziguada Se é uma emoção De raiva A palavra apazigua Essa emoção Se é uma emoção De tristeza A palavra renova Você Se é uma emoção De decepção A palavra vai lá E acolhe O teu coração Eu acho que A gente perde muito Quando deixa Sabe Se distancia Da palavra É como se distanciar Da solução É verdade Faz sentido Kelly? Faz Muito sentido Se distancia Da solução Enquanto a solução Está ali Não podemos ser Simplesmente ouvintes Mas praticantes Da palavra de Deus E não agir Com as emoções A gente fica Sem ler a palavra Você vai agir Com o teu entendimento Com aquilo que você acha Então a palavra de Deus Ela te orienta E nessa questão De casa De família A gente está Até num momento Assim Bem desafiador Na nossa sociedade Porque devido A falta A desestruturação Assim Da família Devido Assim As pessoas Estão tão dispersas As mulheres Já na nossa sociedade Já não estão mais Dentro de casa Somente Como era antigamente Então tudo mais Está tudo equiparado Homem e mulher Estão no mercado de trabalho Então os filhos Estão cada vez Mais sozinhos O que acontece? Aí O Estado Cada vez mais Está procurando Está entrando Nessa questão Do ambiente familiar E muitas vezes Os pais Estão recorrendo A terceiros Para lidarem Com questões Que eles mesmos Têm de resolver Dentro de casa Pois é Digamos assim Os pais recorrem A escola Recorrem A própria Uma vez Eu estava lendo Um artigo Da psicologia jurídica Em que o pai Pedia Para o juiz Fechar Um estabelecimento De boate Porque Ele não queria Que o filho dele Fosse lá Aí o juiz Chegou E falou assim Por que você está Recorrendo a mim Para fechar o estabelecimento Por que você não vai Direto ao seu filho E ensina para ele Que ele não pode ir lá Que lá não é o lugar Para ele Então entende como é que nós Estamos terceirizando Muitas vezes O que nós precisamos fazer Quando dentro da casa Nós precisamos ler mais a palavra Precisamos orar Precisamos estar ali Trazendo esse apoio Esse auxílio Deixa eu lhe dizer uma coisa Nunca use É um convite que eu te faço Nunca use A palavra Como forma de castigar Seus filhos A palavra Ela não é pedra Ela é pão Por exemplo Agora você vai ficar de castigo Vai ler aqui um texto bíblico Isso aí é botar A palavra Como castigo Ou então pegar Um texto bíblico E usar Para machucar O coração de alguém Para acusar O coração de alguém Julgar Porque Isso é perigoso Isso não pode ser feito É um convite que eu te faço Não faça isso E um outro convite Que eu te faço É assim Nunca use um texto Um texto Sem entender o contexto Porque senão Vai virar um grande pretexto Para uma grande bagunça Na vida da gente É verdade Não é verdade, pastor? Totalmente Isso aí é um pecado Eu até comento E tento explicar na igreja E para o Estevam também Que essa questão Da organização dos capítulos Dos versículos na Bíblia Para assim Facilitar Uma busca Que na realidade Era direto Pois é Então a gente Por exemplo Se você recebe uma carta Lá do seu parente Lá do Nordeste Você não vai ler a carta Só pela metade Ou ler o final da carta Ou só o início A gente quer ler a carta toda Pode ter duas, três, quatro páginas E a carta geralmente Não está assim Primeiro ponto Segundo ponto Você sempre lê A corrida Assim como as cartas de Paulo Elas são Elementos corridos Agora eu quero muito Que você Faça Desse 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 diálogo Aqui Uma grande Inspiração Para você Se você Não faz uso Da leitura Da palavra Como algo Para você Diário Eu te recomendo A fazer Olha No celular Hoje Tem aplicativos Que você coloca E tem a Bíblia E se você Pode escutar Você pode clicar E fica ouvindo Aquilo ali Ah não É pecado Usar a Bíblia No celular Pecado É ficar sem a palavra É pecado Porque você Erra o alvo Então olha só Faça uso Dos recursos Que você pode Para ter a palavra Sempre perto Sempre na direção Abrindo os teus olhos Fazendo da palavra Um colírio Para os teus olhos Refrigere Para o teu entendimento E calma Para o teu coração Amém A gente vai para o intervalo E volta já Boa tarde Meu nome é Edna Oliveira Sou professora do curso De aproveitamento De alimentos Da rede Faiatec De ensino E hoje eu vim trazer Aqui para vocês Uma receita Super fácil Para que vocês Possam Estar vendendo Para estar fazendo Para as crianças Agora na época Das férias Então é assim Fácil Qualquer criança Pode fazer Qualquer adulto Pode fazer Não tem dificuldade Nenhuma O que a gente Vai estar utilizando Claras em neve Claras em neve As claras em neve Gemas Sem a pele É só tirar a pelezinha Falinha de trigo Açúcar E meia colherzinha De fermento Só um pouquinho Mesmo Para decorar Granulado colorido Ou açúcar impalpável Então vamos começar Clara Bater ao ponto De neve Tá Música 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 Liguei minha batedeira Tá no ponto De neve Tá no ponto De neve Vou adicionar A gema As gemas Adicionadas Vou mexer Lentamente Eu não quero Que saia esse ar Tá Da clara Em neve Então Mexer lentamente De baixo Para cima Até ficar Uniforme Até a mistura Ficar uniforme Esse ponto Aqui Tá uniforme Eu vou Misturar Os secos Os ingredientes Secos O que são os secos Aqui Farinha de trigo E açúcar Tá Minha farinha de trigo Vou adicionar isso Aos poucos Posso até misturar Açúcar e a farinha de trigo Não tem problema nenhum Ó E vou adicionar Aos poucos Adiciono um pouquinho Mexo Adiciono mais um pouquinho Ó Adicionando Mexendo sempre De baixo Para cima Para que não A massa Não percoar Para que ela fique Bem fofinha Ó Tá vendo Super rápida Prática Não vai sujar Sua cozinha As crianças Vão estar se divertindo Aí Brincando Você pode ter Um ganho extra Para vender Na faculdade Para vender No trabalho Tá Para tirar um dinheirinho Aí No final de semana Tá Sempre de baixo Para cima Pronto A massa Tá ficando Uniforme Esse tabuleiro Que nós vamos Despejar A massa É um tabuleiro Número 1 Tá É um tabuleiro Retangular Número 1 Pronto Tá vendo Isso aqui Agora o fermento No final Ó Super fácil Não tem mistério Sem mistério nenhum Pronto Tá aqui a minha massa O que que eu vou fazer Com o meu tabuleiro Tá Eu preciso De papel manteiga Tá E preciso De um pouquinho De manteiga Para facilitar Na hora De eu desmoldar O bolo Eu tirar ele daqui O bolão A pondelota Ó Passei aqui Um pouquinho De manteiga Colei Meu papel manteiga Terminei Eu vou despejar Minha massa Poxa Poxa Mas eu acho Que vai ficar Pouca massa Não Não vai Vai ficar Na quantidade Certa Tá A pondeló Ela não pode Ser muito alta Não Para o que nós Vamos fazer Agora Que no caso É o rocambole Tá Espalha Devagar Sem pressa Espalhando Espalha Bem A sua Massa Pronto Vou levar Para o meu forno 180 graus Aproximadamente 10 minutos Isso aí Vai depender Um pouquinho Do seu forno Tá Então eu vou estar Passando Para vocês Agora Os ingredientes Da nossa preparação De hoje Tá 4 colheres De sopa De açúcar Para massa 4 colheres De farinha De trigo 4 ovos 1 colher De Meia colher Né De café De fermento E açúcar Impalpável Para polvilhar Tá Então está aqui A nossa massa E Vamos lá Vamos levar Ao forno Para o nosso Recheio Nós vamos usar Geleia de morango Geleia de morango Tá Também pode ser usado Doce de leite Aqui no caso Nós vamos estar usando A geleia de morango Tá Bem Vamos lá Minha Minha massa De pão de ló Saiu do forno Tá Já tirei ela Do tabuleiro Tá aqui Ó Super fácil Sai com facilidade Tá Saiu com facilidade O que eu vou fazer aqui Rechear Ó Geleia de morango Trezentas gramas De geleia de morango Aqui aproximadamente Tá Nesse caso aqui É industrializada Mas você pode fazer Em casa também Se você quiser Tá Fiz o meu rocambole Enrolei Vamos enrolar Aqui ó Com o próprio papel manteiga Tá Aqui ó Com o próprio papel manteiga Você vai fazer isso aqui Ó Ó Enrolei De um lado Ó Vou descer Tá vendo Vai descer Ah Edna Mas tá É Sobrando um pouquinho De recheio aqui embaixo Não esquenta não Tá Normal Assim mesmo Tem que sobrar mesmo Ó Peguei o meu prato Pronto Já montei o meu rocambole O meu rocambole já tá montadinho aqui Prontinho pra ver O que que eu vou fazer agora? Só vou decorar ele Como é que eu vou decorar isso daqui? Eu posso tá usando açúcar impalpável Tá Polvilhando ele Ó Posso tá polvilhando ele Com açúcar impalpável Tá Ou posso tá usando também ó Granulado Pra divertir as crianças Ó Dá um acabamento legal Até pra festa também As pessoas hoje usam O rocambole cortadinho Servido nas formas de doce Daquelas maiores Tá Ó Um efeito bem bacana Super simples Super fácil Qualquer um faz Tá Então vamos lá Ó Olha que lindo Ó Pronto Pronto Vamos pra uma parada agora Obrigada a todos Último bloco do Espaço Feminino Tem boa leitura pra você Dá uma olhada O livro O poder da mãe que ora De Stormio Martian Mostra como as mães Podem impactar a vida dos filhos Através da oração As mães são as primeiras A saber da existência De seus filhos E amá-los Os conhecem melhor Do que ninguém Sabendo de suas habilidades Talentos Sonhos e medos As orações das mães aos filhos São presentes valiosos E necessários Este livro ajudará as mães A orar pelos filhos Mostrando como elas Podem colocá-los Nas mãos de Deus E através destes momentos As orações farão Grande diferença Na vida dos filhos Boa leitura Nós estávamos aqui Bruna Kelly E o pastor Ronaldo Conversando sobre Alguns Alguns Procedimentos Nosso Que Se Nós estivéssemos Lendo mais a palavra Esses procedimentos Não aconteceriam Erramos o alvo Quando não Usamos a palavra Não nos aproximamos Da palavra Por exemplo O pastor Ronaldo Estava contando aqui Que alguém chega contigo E diz assim Meu filho Ficou de castigo Não vem hoje para a igreja Ficou em casa Quer dizer Se você tivesse ancorado Pela palavra de Deus Saberia que aquele Ficar em casa Não é um lugar Para ele Estar Ele deveria estar Transformado Ser consertado E muitas vezes Você precisa entender O seguinte Ao nos aproximarmos Da palavra de Deus A gente sabe O que é a palavra de Deus E o que não é a palavra de Deus Muita gente fazendo uso Do Facebook Escrevendo coisas E assinam até Dizendo que aquilo Que está escrito ali Foi ela que escreveu Ou ele que escreveu Quando o texto Não é nem da pessoa É da Bíblia Como a gente Está distante da palavra de Deus A gente acha que A pessoa que escreveu Ou então Pensa que alguma coisa Que é da Bíblia Quando a pessoa diz que é Quando não é mesmo Não é? Então Como Uma vez Uma pessoa chegou comigo Que falou assim Não, como naquele versículo Que diz Aí citou Um Um Dito popular Eu falei Onde foi que você viu isso Na Bíblia? Não, não está na Bíblia Não, é na Bíblia sim Eu falei Não, não está na Bíblia Quem cedo madruga Deus ajuda É, é Uma coisa cedo É tipo um Um verbetezinho desse Mas quando a gente tem Esse distanciamento Da palavra A gente não sabe O que está lá Chega alguém Conta uma coisa para você Você está lá Ouvindo alguém falar Fala um monte de besteira Como você mesmo disse Hoje lá no Camarim, né Que a pessoa disse Fecha a Bíblia Que agora é o que vou falar Você não precisa da Bíblia não Olha isso Você quando conhece a palavra Você pode influenciar Agora quando você não conhece Você é influenciado Por tudo que você ouve Você não tem conhecimento, né Eu uma vez Estava ouvindo uma pessoa pregar E a pessoa disse assim É Não existe perseverar em oração Não existe isso Onde foi que Onde é que tem na Bíblia Que é para perseverar em oração Mas me deu uma vontade De levantar a mão Meu Deus E a pessoa diz Em lugar nenhum Não tem Eu falei Meu Pai Celestial E todo mundo que está Atrás ouvindo Fica assim Isso, isso Como assim Perseverar em oração A gente lê na palavra Você está entendendo Quando você não Lê a palavra Você acata Qualquer coisa Como se fosse a palavra E fica cada vez mais distante Então vá à palavra Ignorância É terrível O profeta Oséias Clamou muito Contra isso Meu povo se perde Pela falta de conhecimento E na nova aliança Está o apóstolo Paulo Falando tanto Sobre sabedoria Sobre conhecimento A Bíblia falando tanto Sobre meditação Não é verdade? Se eu não pegar a palavra E não meditar Não compreender realmente A parábola do semeador Jesus falando a diferença Entre aquele que recebe Cai só na beira do caminho Não reflete Naquele outro Que a palavra não penetra Que está cheia de pedra Aquele outro Que a palavra até entra Mas o cara quer conviver Os conceitos da palavra de Deus Junto com os conceitos Pessoais Carnais Mudando A palavra vai sufocar também Não vai desenvolver E você precisa reconhecer O que está na palavra Isso Isso é muito importante A palavra precisa ser reconhecida Quando você ouvir alguém falar Você sabe Isso está na palavra Ou quando você ouvir alguém falar Isso não está na palavra É por isso que aqui no Refletindo A gente coloca os textos bíblicos Para vocês ouvirem Coloca a palavra Para vocês se motivarem E se inspirarem a ler E a estarem em contato Com a palavra E assim Esse deve ser um hábito Que não pode ser perdido Eu queria até convidar Para a gente poder dar continuidade A esse hábito Parte 2 Vamos lá Muito bom Pois é Porque a gente precisa conferir Verdades espirituais Na palavra Paz Beijo no coração Bruna Obrigada Pastor Ronaldo Obrigada Sempre um prazer Que benção Fica com Jesus Paz Tenho um Deus Que perdoa o mais pobre pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mais, mais, mais Que vencedor Deus